Oi gente, bora lá para mais uma decoração. Hoje vim trazer para vocês uma decoração, um trabalho de bico, fiz um trabalho com ondinhas, fica um resultado muito legal. Espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje, tá aí uma decoração top. Então vamos lá pessoal, esse bolo foi um bolo de 18, não tô lembrada gente, acho que foi 18 centímetros, por 12 de altura, foi massa de chocolate, o recheio foi de ninho, tá? Tô fazendo a minha pré-camadinha, meu chantilly aí já tá tingido, meu chantilly já tá tingido aí, eu já deixei tingido de marrom, tá? O corante que eu utilizei foi o marrom e tô fazendo aí a minha pré-camadinha, que eu sempre gosto de fazer, sempre acho necessário fazer, acho importante para não atrapalhar aí o meu trabalho, então tô aí aplicando antes de tudo aí fazendo a pré-camadinha, tá bom? Então depois que a pré-camada tá pronta, é que eu vou aí aplicar o meu chantilly com o saco de confeitar, tá bom? Então, como eu falei, esse chantilly aí eu tingi ele com o marrom, se vocês não tiverem o corante marrom, vocês podem usar, na hora que vocês forem bater o chantilly de vocês, acrescentar o chocolate em pó, tá? 50%, que vai chegar nessa coloração também, tá? Mas aí eu utilizei o corante porque eu utilizei, eu bati a quantidade, né, de chantilly que eu ia utilizar para fazer esse bolo, e separei um pouquinho para o marrom, uma boa quantidade, né, para o marrom, e uma outra quantidade para fazer o chantilly azul, o chantilly azul, né, que eu vou fazer um trabalho aí mais para frente, que vocês vão ver, então eu acabei separando aí os dois e tingir de chocolate mesmo, mas se vocês não tiverem, não há problema nenhum de vocês pegarem o pó para decoração, pó para decoração, oh meu Deus, utilizarem o pó para chocolate, né, chocolate em pó, 50%. Então tá bom, pessoal, é, vocês virem que eu apliquei aí, peguei a minha espátula de textura e vou mostrar para vocês, olha, é uma queridinha aí, eu tenho utilizado sempre, da Bluestar, número 15, tá? Ele é número 15 porque é da Bluestar, provavelmente outras marcas, é, nem sempre a numeração de outra marca, número 15, às vezes a textura é completamente diferente, tá bom? Então eu sempre procuro ter esse cuidado, né, para falar com vocês, porque às vezes vocês vão em alguma loja, ah, eu quero a espátula número 15 porque lá no vídeo da Lidiane lá, ela utilizou a espátula número 15, aí você compra de outra marca, aí quando chega em casa e vê, tenta comparar ali, nem sempre, né, às vezes vai ser de outro formato, né, enfim, então, é, essa espátula aí é número 15, mas é porque é da Bluestar, né, então assim, eu acho muito importante para não correr nenhum problema aí, é, na hora que vocês forem adquirir a de vocês, enfim, tá bom? Então, gente, é, fiz um espiralzinho aí em cima, eu sempre gosto de fazer um trabalho aí em cima, né, para ficar um acabamento bonito e vamos lá, gente, peguei aí o meu bico, esse bico é aquele bico pétala, o número desse bico é o 123, tá bom? Ele é da Wilton, ele tem uma curvinha, né, assim, ela não é reta, tá bom? E aí, gente, olha, vocês estão vendo que eu estou mostrando aí para vocês? É a parte de trás do bolo, tá? Olha, foi aí que eu terminei o meu trabalho, né, eu terminei, eu soltei a minha espátula aí, então aí é a parte de trás do bolo, eu determinei aí que é a parte de trás, tá bom? Até porque aí na frente tem o meu trabalho, tem a minha logo aí no prato, né, então eu já solto a espátula na parte de trás do bolo mesmo, tá? E ali eu já decido que é a parte de trás mesmo, tá vendo? E tô fazendo esse trabalho aí de ondinha, tá, gente? Assim, eu confesso para vocês que esse trabalho de ondinha é bem desafiador para mim, né, quem me acompanha, né, quem tá sempre por aqui sabe que é muito difícil fazer esse tipo de trabalho, mas cada vez mais eu fico mais confiante, mais segura, né, eu tinha muita insegurança, ali, olha, tá vendo? Eu já tive um errinho ali, daqui a pouco eu vou tirar, remover, porque foi, não foi linear, ficou meio estranho, né, o meu início aí, tá vendo ali, ó, não ficou muito legal. Então, olha, fiquei bem incomodado, olha, e aí eu encostei, soltou um pouquinho, e aí eu vou tentar fazer de uma forma aí para que fique menos emendado possível. Porque é um segredo também, né, algo que deixa muito legal nesse trabalho, nessa técnica, é exatamente isso, é evitar ao máximo ter alguma emenda, né, porque se emendar aí vai ficar muito estranho. Então, assim, a sorte é que foi na parte de trás do bolo, é uma parte aí que não vai ficar muito invisível, né, claro que não é porque, ah, é a parte de trás que vai ficar feio, não, tem que ficar também um trabalho bem bonito também na parte de trás, né, mas conseguiu ficar meio escondido, né, vamos dizer assim, mas não desmerecendo, gente, porque todo, todo o ângulo do bolo é importante que a gente tenha bastante cuidado, tá bom? Então, é, por isso que eu tentei ao máximo ali ajeitar, ficou um pouquinho emendado, mas deu certo, tá? É, tô limpando aí, gente, ao máximo aí que ficou aí sobrando um pouquinho do chantininho marrom, né, apareceu ali atrás, mas deu pra gente, é, dar um jeito, tá bom? Pra gente limpar. E aí, já vamos aplicar o topper, gente, fiz esse trabalho de ondinhas, né, como vocês viram, esse corante que eu utilizei aí pras ondinhas foi o azul anis, tá? Dei aquela caprichada no corante pra ele ficar um azul bem forte e fiz aí o trabalho, tá bom? E aí, finalização, gente, tô aí aplicando o topper, né, pra dar identidade ao bolo e ficou muito legal. Olha aí, gente, trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que esse vídeo seja útil, né, tenha acrescentado alguma coisa, tenha ajudado aí de alguma forma, tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado aí pela companhia de vocês, obrigado por sempre estarem aqui presentes. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindos e não esqueça de se inscrever, ativar o sininho pra não perder nada. Essa semana, graças a Deus, eu tenho conseguido postar vídeos aqui todos os dias. Então, não esqueça aí de ativar o sininho pra vocês serem notificados também e receber notificação aí de vídeos novos nossos, tá bom? Então, é isso. E você que já tá aqui há muito tempo, obrigado aí por estar sempre aqui. E não esqueçam do like, tá bom? Você que é novo, você que tá aqui há mais tempo, não esqueçam do like, que me ajuda muito aqui no canal. e me acompanha lá no Instagram, pessoal. Lá também eu tenho postado meus trabalhos. Eu posto sempre primeiro lá meus trabalhos, lá nos stories e depois venho pra cá. Então, se você quer ver o que eu acabei de fazer, é só ir lá no Instagram e me acompanhar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!